A Polícia Rodoviária Federal lançou um sistema para facilitar a busca por desaparecidos. A ferramenta tem como objetivo ajudar a encontrar pessoas registradas como desaparecidas o mais rápido possível. Isso porque as primeiras horas são essenciais no processo de localização. O sinal pode ser feito online e assim que é emitido, os policiais que estão em um raio de 500 quilômetros do local do desaparecimento são imediatamente acionados. A pessoa que deu conta desse desaparecimento, dessa suspeita desaparecimento, ela faz o cadastro em desaparecidos.prf.gov.br, vai fazer o cadastro de quem está informando e logo em seguida ela faz o cadastro também da pessoa que está desaparecida. Características como ela estava vestida, se estava num carro, se é adulto ou criança, a localidade é muito importante colocar. A novidade vem para facilitar os serviços de buscas. No ano passado, no Brasil, quase 63 mil pessoas sumidas foram registradas, cerca de 170 casos por dia. Existe também a obrigatoriedade do registro na Polícia Civil, precisamente, aumentar essa rede de buscas e tentar localizar essa pessoa desaparecida o mais rápido possível. Muito obrigado. Muito obrigado.